A Uni9 sempre trabalhou para estar à frente do seu tempo. Primeira universidade a oferecer Wi-Fi ilimitado para mais de 150 mil alunos. Projetores de última geração em todas as salas de aula. E o Channel 9, o curso de inglês online gratuito para todos os seus alunos. Mas se a vida está corrida e você precisa de mais mobilidade, imagine se sua universidade pudesse estar onde você quiser na hora que você puder estudar. Cursos online Uni9, sua chance de estudar na melhor universidade de São Paulo, de qualquer lugar e com liberdade para planejar seus estudos. Composta por professores, mestres e doutores, acessíveis por meio de videoaulas, fóruns e chats. São mais de 200 cursos a partir de R$ 196,00. Graduação, tecnologia, pós-especialização e pós-MBA. Invista na sua carreira e mude sua vida!